Vamos apagar a secriga que ela volta, você sabe né? Vai João, calma, calma Vai dar ruim no borde Cara, desculpa aí Vai dar ruim Vamos começar o vídeo de João Toma Sai João Bom, dá, faz a introdução aí Vai travar o motor da Chineiroca Viu? 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 A viatura, a viatura Vou dar um grausão agora, vou dar um grausão. Olha o grausão, Flamin, arrasa por a placa, arrasa por a mão. Olha o carro, caralho. Arrapa a mão, arrapa a mão, arrapa a mão, arrapa a mão, arrapa a mão. Caralho, arrapa a mão, 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 arrapa a mão. Olha, olha, cruzou, cruzou, bateu, quase. Cruzou de pé, cara. Cruzou de pé, cruza o pé do pé. Manda aquele grau diferenciado, diferenciado. O grau diferenciado. Oh, Gabrielzinho. Oh, Gabrielzinho. Só quer, look. Dá a vontade de escorrer agora, não faz. Dá a mão, Gabriel, faz o zerinho dando a mão. Dá a mão no zerinho. Aí, carrasou, meu Deus, tá? Bora, bora, bora mais. Pô, toda moiada, tava chovendo. Eita, bagaceira. Filha da p***. Quase que deu um treto dentro do treto. Senta agora aí. Vai, fica girando assim, fica girando assim, vem. Olha o Gabrielzinho, tá ligado pra passar. Olha o Gabrielzinho, tá ligado pra passar. E a p*** chega a viatura aí, pra levar o Gabriel. Manda um drift, um drift. Olha o cheque. Olha o que bosta foi. Ai, troca, troca. Descontrolar o bode vai se matar Rapaziada, se inscreve no canal Deixa o like, certo? Descontrolar o bode vai se matar A chineira aí, só o pó, dá uma cortada aí Aí, o bagulho está escorregando, John O bagulho está escorregando muito Aqui, aqui, aqui vai Solta o freio, John Tá bom, John, tá bom, chega, chega Olha o carro, olha o carro E aí, o bagulho está escorregando E aí, o bagulho está escorregando Não, não, não.. Segura, sigura frio Está escor 35 Chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega Rapaziada, se liga Se liga, João Chega, João, chega Mas estragou o asfalto Rapaziada, não taca óleo na rua Pode alguém cair, levar um rola, certo? E a culpa é de quem? Do Zé Ruela Certo? Olha o tanto de óleo Mas quase levou um rola, rapaziada Mas é isso, rapaziada Tamo junto, é nóis Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os parceiros Só perreco, hein